Eu canto a lua quando está cheia, presa redonda da noite amável, gata prenha. Canto ao rio gelado, companheiro da alma, como uma veia, como uma lágrima. Canto ao bosque atento, repleto de peixes, lebres, cogumelos. Canto nos dias magnânimos, a brisa de verão, a brisa de inverno. As manhãs, aos fins de tarde, a chuva pequena, a chuva zangada. Canto a vertente ao cume ao prado, as urtigas, a roseira estéreo ao matagal. Canto como quem cultiva uma horta, como quem faz uma mesa, como quem ergue uma casa, como quem escala um monte, como quem come uma noz, como quem acende uma brasa. Como Deus criando os animais e as plantas, canto eu e a montanha dança. Bem-vindos ao B de Barbárie. Hoje eu vou falar com vocês sobre Canto Eu e a Montanha Dança, de Irene Solá, publicado aqui no Brasil pela editora Mundarel. Esse livro aqui faz parte da coleção Mundo Afora, que é uma coleção de diversos países que tem entre as suas obras, além desse livro aqui, um livro do Cartaresco, que eu não me recordo o nome, e também O Ano em Que Mamãe Teve Olhos Verdes, da Tatiana Tibulayek, que é um livro da Moldávia, uma autora de expressão romena, mas de origem moldava. Esse livro aqui é da Cataluña e tem tradução do catalão e do espanhol pelo Luiz Redes Gil. E aí eu explico pra vocês, o livro é majoritariamente escrito em catalão, mas ele tem um capítulo em específico que foi escrito em espanhol e ele é mencionado assim, né? Tem uma estrelinha, um asterisco no começo do capítulo e embaixo tá escrito. Então, esse capítulo em especial foi escrito em espanhol. E é bem interessante porque tem uma nota no começo do livro, que é uma nota que a Mundarel sempre coloca e que já fala muito da importância do Luiz Redes Gil, que é um tradutor da casa. Eu já li outros livros que a Mundarel tem traduzidos por ele. Só que ele tem uma origem catalã, apesar de ser aqui do Brasil, né? De ser de São Paulo. Então, toda a potência da língua, da cultura, tiveram uma facilidade melhor de serem transportadas pra essa tradução pela familiaridade do tradutor com a cultura catalã. Esse livro aqui foi enviado pelo clube Tortidia, que eu sempre falo aqui pra vocês. E vai consagrar, assim, entre outras obras, como as aventuras da China Iron, como o Temporal de Furacões e Rinha de Galos, que foram três livros pra mim excepcionais esse ano. E esse aqui é o quinto livro enviado esse ano. Quinto? Não, ele é o quinto livro enviado pelo clube. O único desse clube que eu não li é o que não tá aqui entre os melhores, que é o País da Canela, porque eu não consegui ler. Mas mostra a potência que tem essa curadoria da editora Moinhos e Mundarel no clube. Hoje em dia é um dos clubes que eu mais gosto, realmente, de assinar e de receber. E fora o fato de ser bimestral, que deixa a gente acompanhar um pouquinho melhor as leituras. Mas vamos falar de Irene Solá, essa mulher, que eu não sei o que dizer dela. Por quê? Esse romance, acima de tudo, ele desafia uma visão antropocêntrica. Ele vai brincar com o leitor e fazer com que a gente se perca um pouquinho no que tá sendo narrado. Porque ela propõe narradores diferentes a cada capítulo. E a gente não vai ter uma mesma história, mas a gente vai ter a continuidade dessa história. Então, cada narrador vai contar a própria história. E a gente vai conseguindo ver esses pontos de contato com outros capítulos. Só que a gente tem capítulos que são narrados por pessoas. A gente tem capítulos narrados por nuvens, por cocumelos, por cachorros, pela montanha. A montanha narra um capítulo. E assim, o capítulo da montanha é um dos mais bonitos. E é muito interessante porque ela realmente faz isso de um jeito que nos desafia como leitor. Então, por exemplo, o primeiro capítulo é o capítulo da nuvem. E a autora chegou a mandar um áudio, então, né, pra participação do encontro dos assinantes anuais do Tortidia. Dizendo que foi realmente o primeiro capítulo que ela escreveu, foi o das nuvens. Então, é interessante porque você entra nesse livro. Essa nota inicial, ela já diz que a gente vai ter esse desafio da visão antropocêntrica. E aí a gente tem o primeiro capítulo que a gente começa dizendo assim... E aí os animais da floresta, quando nos viram, recuaram. E aí eu comecei a achar que eram homens, né? Entrando na mata e tal. Aí começa a falar da chuva. E aí você começa a falar, gente, mas não faz sentido. Como que ele tá vendo os animais na mata, mas tá vendo esse outro homem? E aí você começa a ficar meio perdido. E aí quando você percebe, você tá no céu. Você é as nuvens. Você tá olhando pra baixo. Você chega de uma forma diferente. Você não pisa na terra daquela forma. E aí é bem legal porque outros capítulos recuperam as histórias que as nuvens contam. Tanto citam assim só de resvalar as chuvas de granito que as nuvens dizem que adoram fazer. Como também citam, por exemplo, uma chuva de sapos. Que as nuvens disseram que uma vez fizeram, né? Que foi um burburinho. Então é bem interessante. Tem também um outro capítulo maravilhoso que ele é narrado por algumas mulheres que são consideradas bruxas. Então vai fazer também esse desafio, né? De questionar o que a sociedade vê como próprio de uma mulher humana e como próprio de uma mulher que de alguma forma é possuída. Ou que tá em encontro com esses conhecimentos ocultos e maléficos. Mas quando a gente vê pelo lado dessas mulheres, é muito interessante porque a gente consegue ver que são mulheres comuns. Que são mulheres que tinham apenas alguns conhecimentos, né? E aqui no final, inclusive, ela faz uma nota da autora com algumas referências, né? Então ela passa aqui sobre as referências que ela leu sobre o encarceramento dessas bruxas na Catalunha, né? Sobre esses grandes inquéritos de mulheres. E eu acho que é legal também, né? Porque quando a gente fala de uma visão centrada no humano, essa visão geralmente também é masculina. Então faz parte desse desafio colocar essa mulher marginalizada pra narrar. E existem diversas narradoras mulheres aqui. É muito interessante a formação da voz de cada uma. Que é realmente muito própria, não só entre os humanos, mas também de acordo com esses animais. Tem uma Corsa também que narra um capítulo que, nossa, é um capítulo que mostra, assim, muito do que eu acredito. Do terror que esses animais passam por causa da predação humana. E é comovente, assim. É realmente comovente. E quando a gente tem as narrações das mulheres, é muito interessante porque, na verdade, não só das mulheres, mas todas essas narrações de personagens que, de alguma forma, vão sofrer algum tipo de violência ou opressão. As mulheres, a Corsa. A gente tem uma voz que eu acho que ela não é aquela voz impetuosa. Ou uma voz de mágoa. Ou uma voz de vítima. É, de certa forma, é uma... E também não é resignação. Mas é uma resignação inquieta, talvez, sabe? Eu não tenho o que fazer, então eu não faço nada, eu não fico com raiva. Mas, de muitas formas, a própria crítica já é fazer algo, né? Tem uma personagem que nos diz aqui que ela não morre depois da morte do companheiro dela porque ela tem alguns fardos para cuidar, como o pai do companheiro e os filhos que eles tiveram. Então, ela se refere a esses pesos que a impedem de abandonar a vida na Terra, né? E ela fala isso com uma tranquilidade, assim, que de alguma forma parece que acaba sendo mais impactante do que se ela tivesse falado isso, enfurecida. E aí, você pode me perguntar, mas sobre o que é Cantor e a Montanha Dança? E eu vou dizer que é um livro sobre a vida naquela montanha e seus moradores e, principalmente, essa relação familiar que se estende nas relações com o campo, com os animais e que isso é permeado de lendas que são da Cataluña e que eu, por desconhecer, não sei pontuar para vocês quais são. Mas existem muitos momentos aqui que eles são desse teor do fantástico. Tem momentos aqui em que personagens morrem e depois eles se encontram em um plano astral, por exemplo. E tem capítulos aqui que são narrados por esses personagens depois de suas mortes. E aí, a gente vai ter todo o enlaçar dessas histórias. Porque tem uma hora que a gente sabe que um personagem morreu e depois a gente descobre quem que matou ele. Aí, no outro, a gente descobre que não sei quem era amiga do cara que morreu, mas gostava do cara que matou. E aí, eles têm uma relação. E aí, eles conversam. Então, todo o livro é construído a partir de um painel de vozes e histórias. Então, você tem que ler com certa atenção porque ele não tem a linearidade que a visão humana nos permite ter num romance. Ele é todo entrecortado por esses animais e seres. E eu não sei como é que chama a nuvem nesse aspecto, né? Mas, enfim, que são não humanos, narradores não humanos. Mas a maioria dele é narrado por pessoas. Só que cada um conta a sua história alheia dos outros. E aí, você percebe intersecções, você percebe contradições, você percebe emoções, né? Que eram no mesmo sentido, mas que foram podadas de alguma forma por uma não compreensão, por um não diálogo. É um dos livros mais bonitos que eu já li na minha vida. Eu não estou brincando a respeito disso. E, ainda assim, é um livro que ele não se leva a sério demais no sentido em que ele não se permite brincar com o leitor. Então, tem um momento, por exemplo, que tem um cachorro que vai narrar um episódio. A gente tem um episódio de um casal que vai ter uma relação sexual e o cachorro está ali no quarto, a mulher tira e tal. E depois a gente tem o cachorro narrando a situação. Ele não sabia o que estava acontecendo. É super divertido também, sabe? Então, ele é um livro multifacetado e que talvez eu não saiba explicar exatamente o que ele é. E talvez isso seja o seu maior mérito. Porque ele está bagunçando as minhas estruturas também de análise quando ele bagunça a regra geral de narrativa por seres humanos, né? Mas ele é um livro que eu acho, assim, se você gosta de ler uma literatura bem escrita, bem pensada, bem construída, com frases e, assim, longos trechos, muito bonitos, mas sem serem muito floreados, é de uma beleza até simples. Tem uma parte aqui no final que eu gostei muito e eu fiquei impressionada porque é uma parte romântica e eu gostei muito, que é assim... E eu sinto por você não ter voltado e sinto por ter desejado sempre que você voltasse e sinto que o Hilary tenha morrido por sua culpa e que isso tenha destruído tudo e sinto por perdoá-lo quando o perdoo e sinto por não perdoá-lo quando o perdoo e sinto por, às vezes, não ser suficiente sentir como, às vezes, não é suficiente amar. Só de falar isso, eu juro, gente, eu estou arrepiada. Ele é inteiro dessa poesia simples, dessa exposição muito crua dos sentimentos humanos e não humanos, sabe? Então, ele é encantador em todas as suas formas. E, enfim, agora eu acho que eu só vou estar elogiando porque, de fato, é um livro muito difícil de você transpor para palavras. Mas eu gosto de chamar esse romance, não de um romance polifônico, como ele foi chamado não só aqui na apresentação dele, mas por um monte de gente. Mas eu gosto de chamar ele de um romance macrocósmico porque é como se cada uma dessas narrações, cada um desses capítulos, fossem pequenas engrenagens do universo funcionando e elas se encontram, se cruzam e elas fazem mover toda a narrativa. Eu li para vocês no começo um poema, tem um personagem aqui que escreve poemas e aí no capítulo dele tem esses poemas. É um desses poemas que dá o nome ao livro, né? Canto, eu e a montanha dança. E depois a gente tem essa narração que ela não é nem exatamente da montanha, mas ela é uma narração das placas tectônicas, da própria Terra, fazendo esse movimento. Só que a Terra, ela tem um outro tempo, ela tem uma paciência histórica, ela tem uma visão de que tudo aquilo é muito efêmero. A morte de alguém não é nada comparado a todo o tempo que a Terra está ali. Então é muito bonito porque esse capítulo da Terra e das placas tectônicas, ele vem depois do capítulo do Hilary. Se a gente não tivesse, por exemplo, talvez esse poema do canto eu e a montanha dança, quando a gente chega nas placas tectônicas, a gente veria como um movimento, é claro. Inclusive, é um capítulo que tem desenhos das montanhas se formando a partir da movimentação das placas tectônicas. Mas a gente não teria visto, talvez, uma dança. Então, eles nos mostram a importância da obtenção de informações, de conhecimentos, de idas e vindas para poder compreender o todo, de como o que se forma, o que faz sentido para a gente, na verdade, é uma grande coleta de informações que existe ao longo dos anos. Aqui, é só para mostrar para vocês... Opa, virou. Para mostrar para vocês o desenho da placa tectônica. Nas páginas anteriores tem também como essa lisa e depois vai ficando em formato de montanha. Mas é interessante porque essa autora, ela é uma artista plástica. Então, ela faz muitas experimentações em diversos campos da arte. O que me faz muito compreender esse caminho que ela escolhe para representar esse momento histórico que também é um momento de guerra. Então, tem um momento em que vai citar a questão das bombas, do perigo. Porque a Cataluña foi muito atacada. Não sei se vocês sabem, mas o catalão foi proibido de ser falado na época. Então, tem essa relação política também. Mas essa relação política de uma forma institucional, como a gente está acostumado a ver, ela é muito relativa a esse pedaço da história. A política que se debate aqui, ela é muito outra. E talvez muito inicial. Por isso, macrocósmica. Porque está falando de como esse universo ele só funciona se as abelhinhas forem lá, se as nuvens forem lá, se os cogumelos estiverem lá, se o ser humano passar e fazer isso. Então, eu acho que é uma palavra muito chave para mim, para compreender esse livro. Mas ele tem uma história ali no meio. Ele conta os relacionamentos dessas famílias, dessa vizinhança que mora ali naquela montanha. e também a relação homem e natureza com uma beleza que eu não sei se já tinha visto antes. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo.